Turma, hoje é comemorado o Dia Mundial da Gentileza. Você é uma pessoa gentil? Como eu falei, eu costumo tentar ser bastante gentil com todos que estão ao meu redor. E encontrar pessoas gentis nem sempre é fácil, mas uma coisa todo mundo concorda comigo. Faz um bem danado para quem tem e para quem recebe um gesto de gentileza. O ditado popular já diz, gentileza gera gentileza. Uma pessoa gentil carrega algumas características, simpatia, atenção, disponibilidade, educação, tudo que o Regis tem de sobra. Cumprimenta todo mundo todas as manhãs, na hora de ir embora também, sempre solícito, sempre oferece ajuda para todo mundo. Ele é realmente referência de gentileza aqui. Sempre gentil, sempre prestativo e está sempre disposto a estar ajudando, colaborando com a equipe, com nós todos. O Regis é gerente administrativo financeiro nessa empresa e acredita que a gentileza faz um bem não só na vida de quem recebe um ato bondoso. É uma gentileza compartilhada. Você faz com que as demais pessoas que estão ao seu redor sejam tão bons quanto você. Então você consegue potencializar isso nas pessoas naturalmente. A partir do momento que você deixa de ser gentil ou pontua as coisas com uma agressividade, você acaba tendo apenas um cumprimento de obrigação do outro lado. Mas será que vale mesmo a pena ser gentil em um mundo onde as pessoas brigam tanto? Faltam com respeito? Nesta empresa em Rio Preto, uma cartilha foi criada para incentivar os funcionários que realizam atendimento ao público para serem mais gentis. E o resultado refletiu diretamente no atendimento aos clientes e até na equipe. A busca é o jeito de cuidar com foco no atendimento, na gentileza. O atendimento gentil faz com que o cliente consiga resolver suas situações de uma maneira clara, acolhida, gentil. A gentileza pode ser encontrada em vários gestos no nosso dia a dia. Como por exemplo, cumprimentar alguém que a gente conheça, pegar um papel que está no chão e jogar no lugar certo. E até mesmo oferecer um bombom? Oi, você aceita o bombom? Obrigada! Que simpática! A Silvia trabalha em um shopping de Rio Preto e tem contato com muita gente todos os dias. Mas faz questão de tratar todo mundo bem. A gentileza faz toda a diferença. Porque mesmo que a pessoa não está num bom dia, mas você conversa com ela gentil, se você é gentil, ela se transforma. Confirmando o ditado que eu citei no começo dessa reportagem, de fato, a gentileza é contagiante. Quem recebe sempre é impactado. E muitos fazem questão de retribuir. Uma coisa que eu sempre aprendi com os meus pais é aquele lance de empatia. A gente sempre tem que tratar as pessoas do jeito que a gente é tratado. E com ela, mesmo no meu primeiro ano de loja, quatro anos atrás, mesmo ela sem me conhecê-la, sempre me ajudou, sempre deu várias dicas também. Super atenciosa! Super atenciosa! Silvia, muito obrigado por tudo que você tenha feito com a gente aqui também. Precisa, estou sempre à disposição. Tudo bem? Tudo bem! E no mundo que a gente vive com tanto egoísmo, com tanta disputa, com tanta gente aí querendo atravessar a vida do outro, movimentos gentis, gestos de gentileza são importantíssimos e fazem um bem danado para todos nós. Então você que está em casa, pratique a gentileza com seu vizinho, com seu colega de trabalho, com a pessoa que você nem conhece. Está dentro do transporte coletivo, tem uma pessoa mais velha ou então com uma mochila, com uma bolsa pesada? Gentilmente, ceda o seu lugar, está chegando em algum local, não está com pressa, tem uma pessoa que está atrás de você com uma compra menor que a sua? Ceda o lugar na fila e assim por diante. Quem sabe, com gotinhas e gotias de gentileza, a gente torna a sociedade melhor, mais humana e, claro, mais gentil. Combinado? Combinado?